Hoje vou apresentar a você um vídeo exclusivo em nosso canal, no qual ensino passo a passo de criar uma bacia de plantas de proporções impressionantes, perfeita para enfeitar ambientes internos e se tornar o centro das atenções. Prepare-se para se maravilhar com essa criação única que é totalmente inédita aqui em nosso canal. Ao assistir o vídeo, você aprenderá técnicas e segredos de construção que garantirão que sua bacia de plantas seja resistente, funcional e, acima de tudo, deslumbrante, né? Vem comigo que eu vou apresentar para você todo o material que você vai precisar. Aqui eu escolhi uma bacia, essa é de cimento, mas você pode escolher de outro material também que você tiver mais fácil para encontrar, tá bom? Vou escolher plantas, agora há um segredo aqui para as plantas, para a nossa bacia de plantas. Você vai escolher plantas que tenham características, as necessidades parecidas umas com as outras. São plantas de meia sombra a sombra, que gostam de um substrato um pouquinho mais úmido, que não gostam de a luz direta nelas, né? Do sol nas folhas. Então, são plantas com necessidades e características parecidas de rega e também de luz. A rega aqui, como eu falei, elas gostam de um pouquinho mais úmido substrato e meia sombra a sombra. Então, essas plantas são ideais para você cultivar em ambientes internos da sua casa. Não pode misturar plantas que gostam de sol ou que gostem menos de regas aqui junto com essas, porque senão uma ou outra ali vai sofrer. Combinado? Então, eu escolhi plantas aqui que vão perfeitamente morarem bem ali, todas elas juntas. Então, aqui nós temos o antúrio, a jiboia, a palmeirinha mini areca, bambu areca. Tenho aqui também uma alocásia, olha que linda. E você pode também colocar lírios da paz aqui também, que vão muito bem. E aqui o dinheirinho empenca, olha, ele também vai ficar feliz aqui na companhia dessas outras plantas, tá? Então, são essas plantas que nós vamos usar aqui na bacia. A bacia, como eu escolhi de cimento, ela é pesada. Então, para fazer a camada de drenagem, eu não vou usar pedrisco nem nada, pesado que também para não deixar ainda, né, over o peso dessa bacia. O que eu vou usar é isopor picado. Isso mesmo, ele serve também como camadinha de drenagem. Além disso, eu vou aqui utilizar dois tipos de areia, uma grossa cinza para decoração e uma um pouco mais fina, bege, olha. São todas areias de construção, tá bom? Tem aqui também o substrato e fibra de coco. Por que fibra de coco? Porque a fibra de coco, ela vai segurar um pouquinho mais a umidade aqui na terra para elas. Então, se for um tempo seco onde você mora, seja verão ou no local onde você mora, seja uma região mais seca, né, que evapora rápido a água das plantas e tudo mais, a fibra de coco vai segurar um pouquinho mais aqui essa umidade no substrato, tá bom? E aqui um pedacinho, né, de como sempre eu uso para tampar o buraquinho para não ficar caindo terra. Pode ser de papel toalha, pode ser uma mantinha. Tenho aqui também essa samambaia seca que você já compra sim, ela é ornamental, para a gente dar um charminho a mais aqui na nossa bacia. E eu escolhi umas pedras bem bonitas e diferentes, elas são chamadas pedras madeira. Ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer aqui a camadinha de drenagem. Papel toalha aqui em cima. E agora eu vou pôr o substrato. Antes, eu vou fazer a misturinha que eu falei para você. Terra vegetal com a fibra de coco. Você sempre vai usar duas medidas para cada medida de fibra de coco. Então, se você usar duas de substrato, uma fibra de coco, ok? Mas aqui a gente vai colocar mais, então você vai fazer proporcionalmente. Prontinho, misturado aqui. Eu coloquei seis medidas de terra para três medidas de fibra de coco e vou colocar aqui. Agora, eu vou desenvazar as plantas. Eu vou começar com a antúrio, que ela é a mais alta. Então, eu vou começar com ela, porque aqui vai ser a frente da bacia. Então, vê qual lado que ela está mais bonita para você posicioná-la. Agora, vem a alocácea. Vou tirar também as folhinhas secas aqui. Vou colocar ela aqui do lado. Agora, a mini palmeirinha. Agora, vou utilizar a plantinha de boia. Agora, o dinheiro em penca, que eu vou pôr desse outro lado aqui. E ali na frente, nós vamos fazer a decoração. Agora, eu vou utilizar a areia para fazer a decoração e também as pedras, juntamente com a samambaia seca. Vamos lá, então. Eu vou começar com areia fina. Essa bege aqui. Primeiro, você vai assentar bem o substrato, para não ficar fazendo buraquinho depois, né? A areia subindo ali. Então, você assenta bem, firma bem as plantinhas. Pode colocar. Agora, eu vou fazer um caminho com essa outra areia. que ela é bem grossa, ó. Então, você vai fazer um caminho desde aqui e vai alargando até a frente. Agora, aqui entram as pedras madeira. Vamos fazer um cercadinho aqui. Você pode fazer um aglomerado de pedras para dar um efeito mais bonito. E eu vou entrar com um elemento decorativo, que é a samambaia seca, aqui na frente. Deixe a sua bacia em um local onde tenha bastante luminosidade natural, entre bastante luz, mas sem os raios de sol. Lembre que essas plantas são plantas que gostam de meia sombra à sombra. E a rega também, você vai fazer da seguinte forma. Você vai regar agora, assim que você terminar o seu arranjo. E depois, você vai testando. Como é uma bacia grande, dá para você ir colocando o dedo no substrato para ver como que está. Se ele estiver seco, você vai regando conforme ele for secando. Deixa sempre o substrato um pouquinho úmido, levemente úmido, porque essas plantas gostam de um pezinho mais úmido ali, tá bom? Mas não esquece, não é encharcado, é apenas úmido. Se você é apaixonado por bacias de plantas e quer se manter atualizado com as melhores dicas e inspirações, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e não perca nenhum dos nossos vídeos incríveis sobre jardinagem. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são apaixonados por bacias de plantas. Juntos vamos explorar as mais diversas possibilidades de criação e transformar sua casa em um verdadeiro oásis verde. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha se inspirar com a gente. Estou ansiosa para compartilhar meu conhecimento e entusiasmo pelas bacias de plantas com você. Vem fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar um outro vídeo como sugestão que está aparecendo aqui do lado. Nele eu faço um arranjo de suculentas utilizando um prato de plantas. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.